Existe uma trepadeira, creio que é chamada de a glória do amanhã, que tem aquela extraordinária coloração azulada que só as flores possui, ou o roxo profundo com um toque cor de malva, ou um branco muito especial. Apenas as flores vivas possuem essas cores, elas vêm, florescem na manhã, as flores em formas de trombetas. E então, dentro de poucas horas, elas morrem. Você deve ter visto essas flores. Ao morrer, elas são quase tão bonitas como quando vivas. Elas florescem por algumas poucas horas e deixam de ser, e na morte não perdem a qualidade de flor. E nós vivemos por 30, 40, 50, 80 anos em grande conflito, em desgraça, em prazeres passageiros e morremos desgraçadamente sem encanto em nossos corações. E na morte somos tão feios como na vida. Falarei do tempo, da dor e da morte. Acredito que é preciso deixar bem claro que não estamos falando de ideias, mas apenas de fatos. Aquela flor florescendo, cheia de beleza, delicada, com suave fragrância, isso é um fato. E o seu fenecer, depois de umas poucas horas, quando bate o vento e o sol se levanta, e a sua beleza mesmo na morte, isso também é um fato. Iremos, pois, lidar com fatos e não com ideias. Você pode imaginar, se tiver imaginação, as cores dessas flores. Forme um quadro, evoque mentalmente uma imagem da trepadeira com suas delicadas cores, as flores de cores delicadas, a extraordinária beleza das cores. Mas a sua imagem, a sua ideia sobre a trepadeira, se o sentimento sobre a trepadeira, nada disso é a trepadeira. A trepadeira com suas flores é um fato. E a sua ideia sobre as flores, embora seja um fato, não é real. Você não está realmente em contato com a flor através de uma ideia. Acredito que isso não pode ser esquecido. Estamos lidando com fatos e não com ideias. E você não pode tocar diretamente, intimamente, concretamente. Entrar em contato com um fato através de uma ideia. A morte não pode ser experimentada. Não se pode entrar diretamente em contato com ela através de uma ideia. A maioria de nós vive com ideias, com fórmulas, com conceitos, com recordações. E assim, nunca entramos em contato com nada. Estamos principalmente em contato com nossas ideias, mas não com os fatos. Irei falar do tempo, da dor e desse estranho fenômeno chamado morte. É possível interpretá-los como ideias, como conclusões, ou entrar em contato direto com todo o problema do tempo e com a sua dimensão. É possível entrar em contato direto com a dor, ou seja, com aquele senso extraordinário de pesar. E também é possível entrar em contato direto com o que chamamos de morte. Ou nós entramos em contato direto com o tempo, a dor, a morte e o amor. Ou nós os tratamos como uma série de conclusões. A inevitabilidade da morte, ou as explicações, as explicações, as conclusões, as opiniões, as crenças, os conceitos, os símbolos, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Com a realidade do tempo, com a realidade da dor, com a realidade da morte e do amor. Se você pretende meramente viver, ou olhar, ou entrar, ou espera entrar em contato com a dimensão do tempo, da dor ou da morte, através da sua ideia, através da sua opinião, então o que iremos dizer terá pouco significado. De fato, você não deveria estar escutando. Você deveria estar apenas ouvindo palavras. E estando em contato com as próprias ideias, com as próprias conclusões e opiniões, você não estaria num contato direto. Por contato, eu entendo, se eu posso tocar essa mesa, estou diretamente em contato com a mesa. Mas eu não estou em contato com a mesa se eu tiver ideias sobre como deveria tocar a mesa. Dessa forma, a ideia me impede de entrar em contato de forma direta, íntima e vigorosa. Se você não está em contato com o que está sendo dito, então você continuará a viver uma vida inútil. Nós temos esta vida para viver. Não estamos descontindo a vida futura. Vamos chegar logo a isso. Temos esta vida para viver. Temos vivido de forma inútil, se é que a vida por si mesma tenha qualquer significado. Vivemos no trabalho, na desgraça, em conflito e assim por diante. E nunca estivemos em contato com a própria vida. E seria lamentável, pelo menos, eu penso assim, você estar somente em contato com ideias e não com fatos. Iremos falar do tempo. Não sei se tiveram oportunidade de pensar nisso que chamamos tempo. Não de forma abstrata, não como uma ideia, não como uma definição. Se vocês realmente entraram em contato com o tempo, quando você está faminto, está diretamente em contato com a fome. Mas o que deveria comer? Quanto deveria comer? O prazer que você espera usufruir do ato de comer e assim por diante? Estas são ideias. O fato é uma coisa e a ideia é outra. Assim, para compreender esta extraordinária questão que é o tempo, é preciso que você esteja em íntimo contato com ele. Não através de ideias, não através de conclusões, mas intimamente, diretamente, com uma tremenda intimidade com o tempo. Então, você estará apto a entrar nessa questão do tempo e ver se a mente pode se libertar dele. É evidente que existe a questão do tempo do relógio, do tempo cronológico. Obviamente, isso é necessário. Nisso estão incluídas as questões da memória e do planejamento, os projetos e assim por diante. Não estamos discutindo esse tempo, o tempo cronológico de todos os dias. Iremos falar do tempo que não é o do relógio. Não vivemos apenas pelo tempo cronológico. Vivemos muito mais segundo um tempo que não é o do relógio. Para nós, o tempo, que não é cronológico, é muito mais importante e tem muito mais significado do que o tempo do relógio. Ou seja, embora o tempo cronológico tenha importância, o que tem muito mais importância, significação muito maior, validade para a maioria das pessoas, é o tempo psicológico. Tempo como continuidade, tempo como o ontem, milhares de ontens e tradições. Tempo não apenas como o presente, mas também como o futuro. Portanto, temos o tempo como o passado. O passado é entendido como a memória, o conhecimento, a tradição, as experiências, tudo aquilo que lembramos. E o presente, que é a passagem do ontem para o tempo do amanhã, que é moldado e controlado pelo passado, através do presente. Para nós, isto, e não o tempo do relógio, tem enorme significação. E nessa dimensão do tempo, é que nós vivemos. Vivemos com o passado, em conflito com o presente, o que cria o amanhã. Este é um fato óbvio. Não há nada de complexo nisso. Então, existe o tempo como continuidade, e há o tempo como futuro e o passado. E o passado molda o nosso pensamento, as nossas atividades, o nosso ponto de vista, e assim condiciona o futuro. Usamos o tempo como um meio de evoluir, como um meio de conquistar, como um meio de mudar gradualmente. Usamos o tempo porque somos indolentes e preguiçosos, porque não descobrimos o meio de nos transformar imediatamente, ou porque tememos mudanças bruscas e as consequências da mudança. Dizemos, eu vou mudar gradativamente. Usamos, portanto, o tempo como um meio de postergar, o tempo como um meio de realizar gradualmente, e o tempo como um meio de mudança. Precisamos do tempo do relógio para aprender uma técnica, para aprender um idioma, precisamos de alguns meses. Mas usamos o tempo, o tempo psicológico, não o tempo do relógio, como um meio de mudança. E assim introduzimos o processo gradual. Farei isso gradualmente, eu me transformarei. Eu sou isso e me tornarei aquilo ao longo do tempo. O tempo é um produto do pensamento. Se você não pensasse no amanhã, ou se não olhasse para trás, através do seu pensamento, para o passado, você estaria vivendo no agora. Não haveria nem futuro, nem passado. Você estaria vivendo completamente para o dia, dedicando ao dia a sua mais completa, a sua mais plena e rica atenção. Como não sabemos como viver completamente, totalmente, plenamente com essa urgência no hoje, produzindo uma completa transformação no hoje, inventamos a ideia do amanhã. Eu me transformarei amanhã. Eu vou. Eu preciso ajustar o amanhã. E assim por diante. Portanto, o pensamento cria o tempo psicológico e o pensamento também produz o medo. Por favor, prestem atenção a isso. Se não entenderem isso tudo agora, não entenderão no final. Serão apenas palavras e vocês serão deixados com as cinzas. A maioria de nós tem medos. Medo do médico, medo da doença, medo de não se realizar, medo de se deixar sozinho, medo da velhice, medo da pobreza. Estes são medos exteriores. Mas há também mil e um medos interiores. Medo da opinião pública, medo da morte, medo de ser deixado completamente sozinho, de forma que você tem que enfrentar a vida sem uma companhia. O medo da solidão, o medo de não chegar ao que você chama de Deus. O homem tem mil e um medos. E estamos com medo. Ou ele escapa em vasta rede, sutil ou grosseira, ou racionaliza esses medos. Ou ele fica neurótico, porque não consegue compreendê-los, não consegue solucioná-los. Ou foge completamente do medo, dos diversos medos, por meio da identificação ou das atividades sociais, de reformas, juntando-se a um partido político e assim por diante. Por favor, não estou falando de ideias, mas daquilo que está realmente se passando em cada um de vocês. Assim, vocês não estão simplesmente interpretando as minhas palavras, mas através das palavras que estão sendo usadas, vocês estão olhando para si mesmos. Vocês estão olhando para si mesmos, não através de ideias, mas por entrar diretamente em contato com o fato de que vocês estão com medo. O que é inteiramente diferente da ideia de que estão com medo. A menos que você compreenda a natureza do medo e esteja completamente livre dele, de seus deuses, de suas fugas, da realização dos mais diversos tipos de trabalho social e assim por diante, não tem significado, porque você é então um ser humano destrutivo, explorador e não consegue solucionar esse medo. Um ser humano neurótico, com todos os seus inúmeros medos, no que quer que faça, não importa quanto isso possa ser bom, está sempre trazendo para a sua ação a semente da destruição, a semente da deterioração, porque a sua ação é uma fuga da realidade. A maioria de nós vive amedrontada, tem medos secretos, amedrontados fugimos do medo. Fugir dos fatos implica que os objetos para os quais você está fugindo se tornam muito mais importantes do que os fatos. Compreendem? Eu estou com medo. Fugir disso usando a bebida, frequentando um templo, procurando Deus e tudo mais. Deus, o templo, o bar, se tornam muito mais importantes para mim do que o medo. Eu protejo Deus, o templo e o bar muito mais vigorosamente, porque para mim eles se tornaram extraordinariamente importantes. Eles são os símbolos que me dão a segurança de que eu posso escapar do medo. O templo, Deus, o nacionalismo, o comprometimento público, as fórmulas que o indivíduo possui, se tornam muito mais importantes do que encontrar uma solução para o medo. Assim, a menos que você resolva completamente o seu medo, é possível que não possa compreender o que é o medo, o que é o amor ou o que é a dor. A mente realmente religiosa, a mente realmente preocupada com o social, a mente criativa, precisa deixar de lado completamente, totalmente esse problema do medo, ou compreendê-lo, ou solucioná-lo. Se você vive com qualquer espécie de medo, está desperdiçando a sua vida, porque o medo traz a escuridão. Não sei se você já observou o que acontece com você quando está com medo. Todos os seus nervos, o seu coração, tudo se torna rígido, tenso, assustado. Não observou? Existe não apenas o medo físico, mas também o medo psicológico, que é muito maior. O medo físico, que é uma resposta física de autoproteção, é natural. Não é realmente medo. É só uma reação da vida que não é medo, porque você reconhece o perigo e se afasta dele. Estamos falando não apenas do medo físico, mas muito mais do medo que o pensamento criou. Vamos entrar nessa questão do medo. A menos que vocês sigam, passo a passo, não serão capazes de resolvê-lo. Vamos entrar diretamente em contato com o medo. Não com o que você está amedrontando. Você está amedrontado por uma ideia, mas o medo, por si só, não é uma ideia. Suponha que alguém esteja amedrontado, como ocorre com a maioria jovens e velhos, com a opinião pública, com a morte. não importa o que ele esteja amedrontado. Considere o seu próprio exemplo. Tomarei o caso da morte. Tenho medo da morte. O medo existe apenas em relação a alguma coisa. O medo não existe por si só, mas apenas em relação com algo. Tenho medo da opinião pública. Tenho medo da morte. Tenho medo de perder o emprego. O medo então surge em conexão com alguma coisa. Digamos que eu tenha medo da morte. Eu já vi a morte. Vi corpos sendo queimados. Vi uma folha morta cair ao solo. Vi diversas coisas mortas. E estou com medo de morrer, de chegar ao fim. Bem, existe esse medo em relação à morte, à solidão, a uma porção de coisas. E como faço para entrar em contato com o medo, tal como entro em contato com a mesa. Eu estou sendo claro. Para entrar em contato direto com o medo, espero que vocês o estejam fazendo e não apenas eu. Para entrar em contato direto com essa emoção, com esse sentimento chamado medo, a palavra, o pensamento, a ideia, não deve aparecer em absoluto. Certo? Ou seja, para entrar em contato com uma pessoa, preciso lhe tocar a mão, preciso lhe segurar a mão. Mas eu não entro em contato com essa pessoa, embora possa lhe segurar a mão, se tenho ideia sobre ela, se tenho preconceitos, se eu gosto ou desgosto. A despeito de lhe segurar a mão, a imagem, a ideia, o pensamento me impedem de entrar em contato direto com essa pessoa. da mesma forma para entrar diretamente em contato com o seu medo, com o seu medo em particular, consciente ou inconsciente, você precisa entrar em contato com ele não através da sua ideia. Assim, é preciso que se veja inicialmente como a ideia interfere com o entrar em contato. Quando você compreende que a ideia interfere com o entrar em contato, você deixa de lutar contra a ideia. Quando compreende a ideia, a ideia entendida como opinião, a fórmula e assim por diante, você está então em contato direto com o seu medo e não há como fugir, seja verbal ou através de uma conclusão ou através de uma opinião ou através de qualquer outro meio de fuga. Quando você está em contato com o medo, nesse sentido então descobrirá da mesma maneira como está descobrindo enquanto discutimos esse assunto que o medo logo desaparece. E a mente deve estar livre de todos os medos, não apenas dos medos secretos, mas também dos medos manifestos, os medos de que você está consciente. Somente então você poderá olhar para aquilo a que chamamos de dor. Sabe, o homem tem vivido com a dor por milhares de anos, por milhões de anos. Você tem vivido com a dor e não a resolveu. Ou você adora a dor como um meio de atingir a iluminação ou você foge da dor. Nós colocamos a dor num pedestal simbolicamente identificada como uma pessoa ou a racionalizamos ou fugimos dela. Mas a dor está presente. Eu entendo por dor a perda de alguém, a dor do fracasso, a dor que o invade quando você percebe que é ineficiente, incapaz, a dor que você descobre quando não tem amor no coração, que vive inteiramente guiado pela sua mente feia e pequena. Existe a dor de perder alguém a quem você pensa que ama? Vivemos com essa dor dia e noite. Nós nunca a superamos, nunca pomos um fim a ela. De novo, a mente carregada pela dor torna-se insensível, torna-se fechada em si mesma, não tem afeição, não tem simpatia. Pode mostrar palavras de simpatia, mas em si mesma, no seu coração, ela não tem simpatia, afeição ou amor. E a dor alimenta a autopiedade. Muitos de nós carregam esse fardo pela vida toda e não parecem capazes de pôr um fim a isso. E existe a dor do tempo, compreende? Carregamos essa dor até o fim de nossas vidas, por não sermos capazes de resolvê-la. Existe uma dor muito maior, viver com algo que você não consegue compreender, que está devorando a sua mente e o seu coração, escurecendo a sua vida. Existe também a dor da solidão, de estar completamente só, solitário, sem companhia, desligado de todos os contatos, chegando no final a um estado neurótico ou de doença mental ou com doenças psicossomáticas. Existe uma dor imensa, não apenas do ser humano, mas também a dor de toda raça. E como resolver a dor? É preciso resolvê-la assim como você resolve o medo. Não há futuro, você pode inventar um futuro, mas não há futuro para a pessoa que está vivendo com a inteligência, que é sensível, viva, jovem, fresca, inocente. Portanto, você precisa resolver o medo, precisa por fim a dor. Mais uma vez, por fim a dor é entrar em contato com esse extraordinário sentimento, sem autopiedade, sem opinião, sem fórmulas, sem explicações. Simplesmente entrar em contato direto com ele, como alguém entraria em contato com uma mesa. E isso é uma das coisas mais difíceis para a pessoa fazer. Pôr as ideias de lado e entrar em contato direto. então há o problema da morte e com o problema da morte o problema da velhice. Todos sabem que a morte é inevitável. Inevitável pela senilidade, pela velhice, pela doença ou por acidentes. Embora os cientistas estejam tentando prolongar a vida por outros 50 anos ou mais, a morte é inevitável, porque eles querem prolongar esta existência de agonias só Deus sabe, mas isso é o que eles querem. E para compreender a morte precisamos entrar em contato com a morte. Isso exige que a mente não esteja com medo, não esteja pensando em termos de tempo e que não esteja vivendo na dimensão do tempo. Pusemos a morte no final da vida. Ela está em algum lugar por ali, bem à distância. E estamos tentando colocá-la o mais longe possível, o mais demorado possível. Sabemos que existe a morte e então inventamos o depois da morte. Dizemos, eu vivi, eu construí um caráter, fiz muita coisa e tudo terminará com a morte? Deve haver um futuro. O futuro, o depois, a reencarnação, tudo isso são fugas da realidade de hoje, da realidade de entrar em contato com a morte. Pense na sua vida, o que é a vida? Olhe realmente para a sua vida, aquilo que você quer prolongar, o que é a sua vida? Uma batalha constante, uma confusão constante, um lampejo ocasional de prazer, monotonia, dor, medo, agonia, desespero, ciúme, inveja, ambição, isto é a sua vida, na verdade, com doenças, com mesquinhez, e você quer prolongar essa vida depois da morte? E se você acredita na reencarnação, como se imagina que acredite como rezam as suas escrituras? Então, o que importa é o que você é agora, porque o que você é agora irá condicionar o seu futuro. assim o que você é, o que você faz, o que você pensa, o que você sente ou como você vive, tudo isso importa muito. Se você nem sequer acredita na reencarnação, então existe apenas essa vida. Então, importa enormemente o que você faz, o que você pensa, o que você sente, e se você explora ou se não explora o próximo, se você ama, se você tem sentimento, se você é sensível e se existe beleza. Mas, para viver dessa forma, você precisa compreender a morte e não colocá-la lá adiante, no final da sua vida, que é uma vida de dor, uma vida de medo, uma vida de desespero, uma vida de incertezas. Então, você precisa trazer a morte para perto. Ou seja, você precisa morrer. Você sabe o que é morrer? Você já viu a morte muitas vezes. Você já viu um homem sendo carregado para um lugar onde será incinerado e destruído. Você viu a morte. A maioria das pessoas teme isso. A morte é como a flor que morre, como a trepadeira que morre com todas as glórias da manhã. Com essa beleza, com essa delicadeza, morre sem remorsos, sem discussões. Chega ao fim. mas nós escapamos da morte através do tempo, que é, ela está lá adiante. Dizemos, tenho alguns anos mais para viver e nascerei para a próxima vida. Ou, esta é a única vida, portanto, me deixe tirar o melhor proveito dela, deixe que eu me divirto ao máximo e me deixe fazer o maior espetáculo. E assim, jamais entramos em contato com esse extraordinário fenômeno chamado morte. Morrer é morrer para tudo do passado, morrer para o seu prazer. Você já tentou morrer para um prazer? Morrer para o prazer sem discussão, sem compulsão, sem necessidade? Você vai morrer inevitavelmente, mas já tentou morrer hoje facilmente com felicidade para o seu prazer, para as suas recordações, para os seus ódios, para as suas ambições, para a sua urgência de ganhar dinheiro? Tudo que você quer da vida é dinheiro, posição, poder e a inveja dos outros. Você pode morrer para tudo isso? Você pode morrer para tudo o que conhece facilmente, sem discussão, sem nenhuma explicação? Por favor, tenha em mente que você não está escutando algumas palavras e ideias, mas está realmente entrando em contato com um prazer, com o seu prazer sexual, por exemplo, e morrendo para ele. Isso é o que você irá fazer de qualquer forma. Você irá morrer. Isto é, morrer para tudo o que conhece, para o seu corpo, a sua mente, para tudo aquilo que construiu. Então, você diz, isso é tudo? Toda minha vida tem de terminar na morte? Tudo o que você fez, os serviços, os livros, o conhecimento, as experiências, os prazeres, a afeição, a família, tudo termina na morte. Isso está fazendo frente a você. Ou você morre para tudo agora, ou morre inevitavelmente quando chegar a hora. somente uma pessoa inteligente que compreende todo o processo é uma pessoa religiosa. Existe uma dor imensa, não apenas do ser humano, mas também a dor de toda a raça. E como resolver a dor? É preciso resolvê-la assim como você resolve o medo. Não há futuro, você pode inventar um futuro, mas não há futuro para a pessoa que está vivendo com a inteligência, que é sensível, viva, jovem, fresca, inocente. Portanto, você precisa resolver o medo, precisa, por fim, a dor. Mais uma vez, por fim, a dor é entrar em contato com esse extraordinário sentimento, sem autopiedade, sem opinião, sem fórmulas, sem explicações. Simplesmente entrar em contato direto com ele como alguém entraria em contato com uma mesa. E isso é uma das coisas mais difíceis para a pessoa fazer. Pôr as ideias de lado e entrar em contato direto. Então, há o problema da morte. E com o problema da morte, o problema da velhice. Todos sabem que a morte é inevitável. Inevitável pela senilidade, pela velhice, pela doença ou por acidentes. Embora os cientistas estejam tentando prolongar a vida por outros 50 anos ou mais, a morte é inevitável. Porque eles querem prolongar esta existência de agonias, só Deus sabe. Mas isso é o que eles querem. E para compreender a morte, precisamos entrar em contato com a morte. Isso exige que a mente não esteja com medo, não esteja pensando em termos de tempo e que não esteja vivendo na dimensão do tempo. Pusemos a morte no final da vida. Ela está em algum lugar por ali, bem à distância. E estamos tentando colocá-la o mais longe possível, o mais demorado possível. Sabemos que existe a morte. E então inventamos o depois da morte. dizemos eu vivi, eu construí um caráter, fiz muita coisa e tudo terminará com a morte? Deve haver um futuro. O futuro, depois, a reencarnação, tudo isso são fugas da realidade de hoje. Da realidade de entrar em contato com a morte. Pense na sua vida. O que é a vida? Olhe realmente para a sua vida. Aquilo que você quer prolongar o que é a sua vida. Uma batalha constante, uma confusão constante, um lampejo ocasional de prazer, monotonia, dor, medo, agonia, desespero, ciúme, inveja, ambição. Isto é a sua vida na verdade. Com doenças, com mesquinhez. E você quer prolongar essa vida depois da morte? E se você acredita na reencarnação, como se imagina que acredite como rezam as suas escrituras? Então, o que importa é o que você é agora. Porque o que você é agora irá condicionar o seu futuro. Assim, o que você é, o que você faz, o que você pensa, o que você sente ou como você vive, tudo isso importa muito. Se você nem sequer acredita na reencarnação, então existe apenas essa vida. Então, importa enormemente o que você faz, o que você pensa, o que você sente, e se você explora ou se não explora o próximo, se você ama, se você tem sentimento, se você é sensível e se existe beleza. Mas, para viver dessa forma, você precisa compreender a morte e não colocá-la lá adiante no final da sua vida, que é uma vida de dor, uma vida de medo, uma vida de desespero, uma vida de incertezas, então você precisa trazer a morte para perto. Ou seja, você precisa morrer. Você sabe o que é morrer? Você já viu a morte muitas vezes, você já viu um homem sendo carregado para um lugar onde será incinerado e destruído, você viu a morte. A maioria das pessoas teme isso. A morte é como a flor que morre, como a trepadeira que morre com todas as glórias da manhã. Com essa beleza, com essa delicadeza, morre sem remorsos, sem discussões. Chega ao fim, mas nós escapamos da morte através do tempo, que é, ela está lá adiante. Dizemos, tenho alguns anos mais para viver e nascerei para a próxima vida. Ou, esta é a única vida, portanto, me deixe tirar o melhor proveito dela, deixe que eu me divirto ao máximo e me deixe fazer o maior espetáculo. E assim, jamais entramos em contato com esse extraordinário fenômeno chamado morte. Morrer é morrer para tudo do passado, morrer para o seu prazer. Você já tentou morrer para um prazer? morrer para o prazer sem discussão, sem compulsão, sem necessidade? Você vai morrer inevitavelmente, mas já tentou morrer hoje facilmente com felicidade para o seu prazer, para as suas recordações, para os seus ódios, para as suas ambições, para a sua urgência de ganhar dinheiro? Tudo que você quer da vida é dinheiro, posição, poder e a inveja dos outros? Você pode morrer para tudo isso? Você pode morrer para tudo o que conhece, facilmente, sem discussão, sem nenhuma explicação? Por favor, tenha em mente que você não está escutando algumas palavras e ideias, mas está realmente entrando em contato com um prazer, com seu prazer sexual, por exemplo, e morrendo para ele. isso é o que você irá fazer de qualquer forma, você irá morrer, isto é, morrer para tudo o que conhece, para o seu corpo, a sua mente, para tudo aquilo que construiu. Então, você diz, isso é tudo? Toda minha vida tem de terminar na morte? Tudo o que você fez, os serviços, os livros, o conhecimento, as experiências, os prazeres, a afeição, a família, tudo termina na morte, e se está fazendo frente a você, ou você morre para tudo agora, ou morre inevitavelmente quando chegar a hora, somente uma pessoa inteligente, que compreende todo o processo, é uma pessoa religiosa. ou de liga liga